E hoje é o dia de conscientização do autismo. Estima-se que mais de 4 milhões de brasileiros tenham o transtorno. E aqui na nossa região, a data foi marcada por uma ação bem legal, viu? Uma sessão de cinema diferente. A Jéssica Tábuas foi lá ver e explica os detalhes pra gente. O olhar penetrante de Miguel não é à toa. Esta é a segunda vez que o menino de 7 anos assiste um filme em uma tela tão grande. Que tal a gente não ir? Porque da última vez ele quase descolou. Oh, você tão bonitinho, dá vontade de morrer. Ansiedade a mil. Ontem à noite, nossa, ele já queria vir. Cinema, mamãe, cinema. Só amanhã, filho. Ele ficou super empolgado, ansioso. Uma alegria, assim, extrema. O transtorno de desenvolvimento que atinge a comunicação, a interação e o comportamento foi descoberto pela família de Miguel quando ele era mais novo. Era quieto, ele demorou pra falar, demorou pra andar. Tudo pra ele foi demorado. Então, assim, a gente achava que, ah, normal, tem criança que demora mais, outras não, né? Então a gente foi levando assim, né? Só que, assim, gostava de brinquedos também que girava bastante. E aí foi assim, tá sendo até hoje uma grande descoberta pra gente, né? Cada dia é uma descoberta diferente pra mim, pra família, né? Ir ao cinema com os filhos é um passeio rotineiro pra maioria das pessoas. Mas quem tem crianças ou jovens autistas em casa enfrenta dificuldades pra aproveitar esse tipo de lazer. Em sessões normais fica complicado porque acaba atrapalhando, né, os demais. Porque ele não se importa muito com som alto, com escuridão, isso ele não se importa, não. É mais a fixação dele mesmo no filme, ele fica centrado, assistindo, prestando atenção. E acaba conversando, gritando, andando. Para promover um momento de descontração para os autistas de Arassatuba e facilitar a vinda ao cinema, um shopping da cidade aproveitou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo pra realizar uma sessão especial. E pra que isso fosse possível, algumas mudanças foram feitas por aqui. A gente alterou o som, a gente colocou um nível mais baixo pra ele não ficar tão agitado. A gente aumentou a luminosidade da sala pra ele poder ver melhor as coisas, porque quando ele tem uma visão mais fechada ele fica mais agitado. A gente também aumenta o ar-condicionado pra ficar uma temperatura mais agradável. A gente dá um acesso mais fácil pra eles. Este já é o segundo ano da sessão especial. E pra quem participa, a ideia é uma forma da sociedade conhecer o autismo e respeitá-lo. É uma forma deles se socializarem com as pessoas, deles se comportarem no meio da sociedade, das pessoas quebrarem esse preconceito, né? Então eu acho assim, é bem interessante eles poderem vir pro mundo, onde tem várias pessoas, observar o comportamento, como eles agem, descobrir novas maneiras, novas formas.